Vamos conhecer um pouco sobre nossa linda cidade de Carutapera e seus pontos turísticos. Carutapera é um município brasileiro do estado do Maranhão, com uma população estimada em mais de 23 mil habitantes, segundo o IBGE. Localiza-se na Foz do Rio Gurupi, distante 570 quilômetros da capital São Luís, na qual o acesso se dá através da BR-316 e via Ferribolt, atravessando a Baía de São Marcos. A quilometragem é menor, 370 quilômetros, e o tempo de viagem é de 1 hora e 30 minutos. Carutapera é o município mais ao norte de todo o estado do Maranhão. Carutapera possui 12 escolas municipais, uma escola estadual, centro de ensino, Dr. Tarquimio Lopes Filho, Moaciráclito, Livramento em São Lourenço. Seus principais pontos turísticos, Praia São Pedro, Praia do Porco, Praia Sardínia, Praia do Lombo, Praia do Cabo, Ponta da Malva e Pedra do Gurupi. Música Música Música